Tá tudo bem com o bebê. Tá com 30 semanas, 40 centímetros e 1,3 kg. E qual é a previsão dele nascer? Até 8 de janeiro. Dá pra adiantar dois meses? É final de campeonato. Ai, ele vai ficar tão fofinho de camisa 10. Ó aqui, chutou de canhota. É, tem coisa que você precisa mesmo esperar. Mas com o consórcio pontual da Rodobens, você pode antecipar o seu carro zero quilômetro a partir da sexta parcela paga. Consórcio pontual Rodobens. No seu tempo, no seu momento, você conquista. Então, vamos lá.